As faculdades e universidades públicas ou particulares não entendem de captação de recursos. É impressionante. A principal estratégia de 2023, a principal, não é a única, que libera recursos para essas instituições, eu não estou falando de empréstimo nem financiamento, meu amigo. Eu estou falando de captação de recursos. Recursos que vão ser destinados para essas instituições e elas não precisam devolver ou pagar nada. É a custo zero. Beleza. A principal estratégia que libera isso em 2023, ela liberou mais de 3 bilhões de reais. Essas universidades e faculdades públicas ou particulares, tanto faz, elas poderiam, com esse dinheiro, executar projetos voltados ao esporte, educação, cultura, saúde emocional, saúde física, meio ambiente, tecnologia e muito mais. Projetos que irão custear todo o material envolvido, todo o material didático, paradidático, equipamentos, locação de espaço, pagamento de profissionais, contratação de equipe, RH e muito mais. Elas podem envolver nos projetos, inclusive, os seus próprios estudantes, no que diz respeito, por exemplo, ao estágio remunerado. Ou um estágio remunerado, porque a maior dificuldade dos universitários é ter um estágio. E quando tem, às vezes, nem remunerado é. E que tal que ele fosse remunerado e muito bem pago? A própria universidade traria, ou ela pode trazer essa solução. Essa captação envolve até infraestrutura, construção, reforma e ampliação. Vamos captar?